Opa galera, belezinha? Eu tô ligado que se você clicou nesse vídeo, você com certeza tá esperando por dragões lendários, espadachins habilidosos, trilha sonora de guerra e muito mais. E é claro que a gente não ia te decepcionar, por isso já vem chegando mais perto que hoje você vai conferir quais são os melhores jogos medievais do Roblox. Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra nunca perder nenhum vídeo novo e vem com a prota! Dragon Blade RPG Nesse mundo de fantasia medieval você tem que fazer o possível pra acumular recursos, obtendo armaduras incríveis, espadas sagradas e tentando atingir o seu objetivo principal, que é proteger a terrônia do temido dragão Ziggurath. Porém, é claro que isso vai ser impossível no começo da sua jornada. Então aproveite as mecânicas bem parecidas com Zelda Valheim, Skyrim e outros jogos absurdos pra se tornar o maior guerreiro da história. E pra aqueles que não são tão focados assim, você também pode completar missões secundárias e até mesmo utilizar mecânicas de roleplay pra passar um tempo, como a pescaria, por exemplo. Aproveite pra chamar os seus amigos, já que esse game também possui um sistema de clãs e guilds extremamente utilizados na época medieval. Então caminhe pelo universo mágico do jogo, se atente aos detalhes e fique progredindo por meses. My Kingdom Esse jogo conseguiu misturar o elemento de simulação e universo medieval com muita maestria, sendo fortemente inspirado no game For the King, que não é muito conhecido, mas é verdadeiramente incrível. Aqui o seu objetivo é expandindo suas terras, tudo pra criar o seu próprio reino. O problema começa quando cada uma dessas expansões tem um alto custo financeiro, ou seja, você precisa tomar as decisões corretas pra conseguir muito dinheiro. Cada vez que você compra uma terra, existe uma chance de algum evento aleatório acontecer, e ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da sua sorte. Além disso, de tempos em tempos as tribos vizinhas vão fazer o possível pra destruir o seu castelo, indo te atacar diretamente no processo. Então mostre pra elas quem é que manda, construindo um exército lotado de habilidades especiais absurdas. O melhor de tudo é que 10% de todo o valor adquirido pelos donos do jogo vai ser diretamente doado pra caridade, um gesto que deve ser muito reconhecido nos dias de hoje. Rogue Lineage Considerado um dos games que deu início ao gênero de roguelike dentro do Roblox, esse daqui com certeza é um dos clássicos, e apesar de ter um custo de 350 Robux pra ser acessado, ele conta com mais de 300 milhões de acessos, um número realmente absurdo. Aqui o seu objetivo é sobreviver a todas as ameaças do mundo medieval, enquanto fica cada vez mais forte e poderoso. Entretanto, o criador do game pensou que isso ficaria muito fácil, adicionando a mecânica de morte permanente no jogo. Em outras palavras, caso você acabe encontrando um inimigo muito acima do seu nível e venha a ser derrotado, esse vai ser o fim daquele personagem pra sempre. Bem punitivo, né? Bom, eu sei disso, mas apesar de perder aquele boneco, algumas das suas habilidades podem ser transferidas pro seu próximo personagem, construindo uma verdadeira linhagem de guerreiros. Aliás, é exatamente por isso que o nome do jogo é esse, World Zero. Se você costuma amar as histórias onde os bravos guerreiros devem enfrentar masmorras, desafiar um chefe gigante no final delas e pegar suas melhores recompensas, então esse game aqui vai ser perfeito pro seu estilo. Aqui existe uma variedade insana de 7 mundos diferentes, com mais de 20 masmorras completamente únicas pra você explorar. Seu primeiro passo é escolher qual vai ser a sua classe inicial, e caso você jogue bem o suficiente, vai poder evoluir cada uma de suas habilidades até o máximo, desbloqueando uma série de mascotes, espadas amaldiçoadas e equipamentos que são literalmente de outro mundo. Vale lembrar que o World Zero já ganhou muitos prêmios nos anos de 2019 e 2020, então nem perca mais tempo e confira assim que puder. Pergunta do dia. Qual é o jogo medieval que não sai do seu coração? A gente sempre adora interagir com vocês, então não esqueçam de comentar aí embaixo. Seja criativo. Você gosta de jogos Play and Journey, mas ficou decepcionado com suas experiências anteriores devido a baixa qualidade? Então você tem que conhecer o Heroes of Metaverse, um dos jogos mais hypados do ano. O jogo é um RPG 3D gratuito com mecânicas de roguelike e a economia baseada em criptomoedas. Nele você vai poder batalhar contra grandes inimigos, receber recompensas em criptomoedas e NFTs, participar de competições e ter uma experiência similar aos dos grandes jogos tradicionais. E o mais legal de tudo é, se você entrar no Discord, estão ocorrendo diversos eventos com prêmios em NFTs, e criptomoedas grátis. Não perca a oportunidade, acesse agora o link na descrição. Pirates vs Ninjas. Esse jogo não é tão medieval assim, mas por retratar uma época bem antiga e ser extremamente divertido, ele com certeza merece um espaço na nossa lista. Aqui você pode escolher entre o time silencioso dos ninjas ou a equipe rabugenta dos piratas, travando batalhas absurdas pra dominar o ponto central. Todas as classes são bem balanceadas, porém por uma questão de facilidade, a maior parte das pessoas acaba escolhendo os piratas, já que afinal de contas eu te garanto que é muito mais difícil usar as ferramentas ultrapassadas dos ninjas do que as armas de pólvora dos piratas. Nos níveis mais altos o jogo muda completamente, já que existem pessoas que conseguem usar a classe do espadachim com tanta maestria que ele parece outro personagem. No fim, o importante é que o time que tiver mais trabalho em equipe será o vencedor, então faça suas escolhas com sabedoria, adapte o seu estilo de jogo do jeito que quiser e fique bem imerso nesse mundo caótico. Lionheart's Crusade. Se você já é um pouco mais velho, é bem provável que você já tenha ouvido falar das famosas cruzadas, as batalhas onde todos os guerreiros duelavam pra disputar quem seria o dono da famosa terra santa. E bom, nesse jogo não é diferente. Você pode ser atacante de longa distância como um arqueiro ou então partir pra briga, se tornando um espadachim habilidoso. A parte mais incrível de tudo é que ele consegue trazer referências históricas bem precisas, principalmente ao colocar os escudeiros como uma das classes principais. Você pode escolher se forma alianças com outras tribos ou fica completamente sozinho, o que acaba influenciando diretamente no seu roleplay. Pra aqueles que são mais habilidosos, não se preocupa. O sistema de combate desse jogo é absurdo, com uma mecânica de defesa, rolamento e um dano bem balanceado. Feudal Life. O nível de imersão desse game é simplesmente monstruoso, já que o seu mundo possui um sistema próprio de economia de mercado, simulação completa da vida feudal japonesa e um foco bem maior nas batalhas de jogador contra jogador. Vale lembrar que ele consegue ser bem difícil, já que boa parte da sua progressão e itens são completamente perdidos ao ser derrotado. O criador do jogo implementou o sistema de pegar o tesouro dos seus inimigos. Dessa forma, caso você consiga vencer um duelo, você vai ter direito a boa parte dos seus bens. Por esse motivo, os especialistas recomendam que antes de você farmar, construir uma casa e esse tipo de coisa, que foque bem em treinar suas habilidades de combate, já que caso você seja muito bom, é possível conseguir literalmente tudo no game apenas lutando. O único ponto negativo do jogo é que ele possui um custo de 400 Robux pra ser acessado, já que ainda tá em fases bem iniciais e desenvolvimento e atualizações. Night Simulator. E pra quem já tava com saudades dos games completamente focados em simulador, esse daqui é um prato cheio. Nesse jogo, você tá vivendo a sua vida como um cavaleiro. Por isso, deve treinar sua força, comprar as melhores espadas e armaduras do reino e se tornar o mais poderoso de todas. Por ser um simulador, você já deve imaginar que ele também possui uma boa variedade de mascotes e mundos pra explorar. E aqui não é diferente. No total, existem cerca de 230 armas espalhadas pelo jogo, além de mais de 90 equipamentos defensivos pra coletar. Depois de ficar forte o suficiente, você pode derrotar uma série de monstros selvagens, chefes gigantes e até mesmo realizar comércio com seus membros de equipe. Deepwoken. Essa lista tá bem perto de acabar, mas a gente já fez outro vídeo com esse mesmo tema. Então, não se esqueça de conferir, já que Deepwoken foi um dos games que apresentamos por lá também. Aqui, você tá em um mundo com mecânicas muito parecidas com Rogue Lineage, mas as pessoas mais experientes sempre dizem que esse game é ainda mais insano e difícil. Seu objetivo aqui é atuar no roleplay dos personagens, da melhor forma que puder, conversando com os NPCs do jogo, realizando missões épicas e caçando diversos monstros selvagens. Vale lembrar que o sistema de morte permanente também tá presente aqui. Então, você precisa tomar um cuidado absurdo com os níveis inimigos. E é claro, a quantidade de monstros que você enfrenta por vez. Assim como Feudal Life, esse jogo também possui um custo de 400 Robux pra ser acessado. Mas eu te garanto que vale a pena demais, já que a gente tá falando de um game em que a comunidade é muito unida, sempre tentando dar dicas pros players iniciantes. The Aurorian Realm. E como uma menção honrosa, temos aqui um dos jogos com os gráficos mais lindos de todo o Roblox, além de nos apresentar o incrível reino de Aurorian, muito famoso pela grande variedade de minérios e mistérios pra explorar. O único problema é que a comunidade não conhece muito esse game, e por isso poucas pessoas frequentam ele diariamente. Bom, você pode encarar esse fato da maneira que preferir, mas a nossa recomendação é que você use esse recurso pra sempre entrar nos mesmos servidores que todos os seus amigos. E esse foi o vídeo. Boa sorte e até a próxima, galera!